Música Terça-feira, 14 de abril de 2015. Estamos na sede da Fiesp para acompanhar um coquetel em homenagem aos 100 anos da IPAM. Confira! Música Bom, boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. A gente conseguiu conquistar esse espaço, porque os nossos sindicatos estiverem juntos, porque a gente tem trabalhado em conjunto, tem dado resultado, e isso foi importante e foi importante para todos nós. Então, até obrigado. Obrigado aos seus associados, às suas empresas que estão aqui em conjunto. E agora, a palavra é sua. A IPAM está fazendo em 2015 100 anos de vida. Então, uma entidade que sobrevive com essa pujância durante 100 anos é porque tem trabalhado, e trabalhado muito em prol dos seus associados, em prol dos planificadores. Muito obrigado a todos. Música 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 Para nós é uma alegria muito grande estar participando desse coquetel. A IPAM está fazendo 100 anos, e como nós temos durante o ano inteiro uma comemoração, não podia deixar de ser a Fiesp no nosso calendário. E é um sinal que ela está apoiando os filiados dela, o sindicato, a associação. E eles nos convidarem para virmos aqui na nossa festa de 100 anos é muito bom. Música Bom, a minha mensagem especial para a IPAM pelos 100 anos é que nós chegamos aos 200, muito melhor do que chegamos até aqui, né? Com mais força, com mais atividade e com uma representação forte, ativa, como vocês têm feito. É muito gratificante para nós, da indústria de chocolate e balas, estamos em praticamente todas as padarias. A indústria de chocolate cresceu com as padarias. Olha, todo mês o departamento da Fiesp faz uma reunião específica para os sindicatos, para os presidentes e para os executivos, né? E esta vez pertenceu à gente participar doando o coquetel de confraternização. Então é muito importante nós aproveitarmos a oportunidade para fazermos mais um evento, comemorativo dos 100 anos da IPAM. Então realmente é mais um dia que estamos comemorando dos muitos que ainda iremos comemorar durante o ano. Música E essa foi mais uma homenagem à IPAM pelos 100 anos de trabalho dos industriais que vem construindo o futuro do nosso país. Tudo sobre o setor da panificação e confeitaria, você confere aqui na TV Sampa Pão. Música 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 Música